Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro, Uansoro, apela para a luta na insira, atuaquedic história luta, rodirai, vazeração fom. Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Gilda Costa Monteiro, Uansoro, a muda com o povo município Aileu, comemora a lorão consulta popular, Badala Ruanulo Racing Hard. Gilda Uansoro manifesta que a luta pela libertação pátria nessa luta popular, também precisa ser uma ideia de que a questão é a história racia, com a contribuição de luta, não é geração fom. Não é uma ideia de que a questão é a história coletiva, não é o objetivo ser a alma de timor, ocorre a seca. É, mas será o único que a timor na integração da Indonésia, nem nenhum rico ou nem ainda não há uma na boca de minha história, mas ele será fundo para ocorre a seca, nem ou a xerquia para a indonésia. Não é problema. Governante Nehatutan, Dadaunê e a Governo Rihona Instituição Estado-Sira, Hanessan Conselho Veterano, Museu Resistência, Centro Nacional Chega, no Comitê Orientador Ruanulo Reslima, Objetivo Preserva Nobuca Tuir História Lutanian, Atuha Kerek, Rodibele Memoriza Baseração Fonsira. O Comitê Orientador Ruanulo Ruanulo, Ministério Veteranos, Conselho Veteranos, Museu da Resistência, Centro Nacional Chega, Comitê Orientador Ruanulo Reslima, Mensólulo Ruanulo Morais треб Vuitem Honos, Deptai Duda Livre História Traducida Lutanian, 地印ionado Caldé образ diesem едthere nesse mundo, Está na Universidadeได本ê, nos Nosso, E dos sonhos, Eu amo o corona, eu amo orando em veteranos. Ai, eu amo o marcado, o teu considero, e eu não to conto com a história. Então eu não toque com a história. Eu não toque com a história, mas eu não toque com a história. A comemoração, não consulta a população тобой, não é? O povo é merecido com a autoridade, O veterano é entusiasmo. O de comemora, não reflete, não explica a história, não é? O povo é livre, que exerçam o direito de voto e o consulta popular. O município de Aileu, Tomás Saldanha, Bairro Tatiali.